Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo, a minha rotina da tarde, mas antes não se esquece de me deixar seu aqui, ativar e se inscrever no canal, então bora pro vídeo. Agora gente, 11h24, eu acho que é da manhã, mas depois eu não tinha da tarde, eu não sei muito bem, eu acho que a partir das 12h que é tarde, mas tá quase de tarde. E eu vou comer agora um chocolate inestante, vou terminar aqui, eu vou sair, vou sair para passear, não é bem passear, nem vou passar a minha mãe na fisioterapia, mas eu não sei se eu vou gravar lá, mas eu vou gravar para passear um vídeo. Vou gravar para vocês passear, e eu acho que eu posso comer. Então eu vou comer aqui, eu volto com vocês na estante. Gente, é com uma bebe, como tá, sem querer eu morder aqui a boca. Tô ainda comendo um chocolate, já foi umas meia hora que tô comendo aqui, vou terminar, vou tomar metade. E eu comi o chocolate, e agora eu vou sair, vou lá passear, meu irmão vai passar, e eu vou gravar para vocês também. Então, bora lá. Tchau. 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 cheguei lá, gravei até um pouco de coisa pra vocês, o que eu mais gravei foi árvores, porque eu já tava lá, tá cheio de árvores bonitas, aí eu gravei lá pra vocês, e tô aqui no quintal, só tá quente. Ai meu Deus, abri a cama, que sonho tá, ai tá mostrando, ai tá aqui no quintal, e neste instante eu vou almoçar, eu vou ver se tá pra mostrar pra vocês, hoje eu acho que eu vou comer macarrão, eu acho que vai ser macarrão mesmo, e eu vou mostrar aqui pra vocês, essas flores, aqui ó, tá mostrando pra vocês aquelas flores, fruta aqui, então acho que tá lá dentro de casa, aqui, eu acho que eu vou lá pra dentro de casa agora, acho que vou pro meu quarto, não sei o que eu vou fazer lá, né, bora lá pro meu quarto, não sei o que eu vou fazer aqui, tem que dar um sol, já tô aqui no meu quarto, ó, a bagunça lá atrás, não sei o que eu vou fazer aqui, tem que dar um sol, não sei o que eu vou fazer aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que vou voar meu cabelo hoje, não sei, cadê meu creme, meu creme sumiu, não sei o que eu vou fazer aqui, mas eu vou passar, deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar um pouquinho da bagunça, né, e essa aqui é a bolsa onde eu guardo só um pouquinho de maquiagem que eu tenho, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho, é bem pouco mesmo, ah, tá faltando uma coisa, tá faltando um rímel, eu vou lá buscar, tá cheio, aqui ó, ainda é isso aqui, mas não deixa eu tirar direito, o rímel, eu tenho muita pouca coisa, vou mostrar isso aqui ó, que é um hidratante labial, né, que é um carmete, não é carmete fino, mas é um carmete normal, ó, cereja, aí ele refresca a boca, mas não quero passar a boca, é ainda assim, é ainda assim, é ainda assim, carmete, o celular tá ao contrário, carmete, esse daqui que vocês já sabem, que é um ótimo, eu acho que eu vou comprar depois mais maquiagem, pra gravar vídeo, batom vermelho aqui, tá acabando, não é meu, é da minha mãe, esse daqui eu vou passar agora, não acho que vou passar o outro, ah, o rímel, o rímel, eu não gosto muito de usar rímel, não é meu, é da minha mãe também, é que eu sinto os fios muito pesados, não gosto, o que eu vou passar agora, eu tô indo muito entre esses dois, mas acho que vai ser esse aqui, e eu sempre uso esse, olha só o tamanho da bolsa, muito pequeno, e a bolsa tem meu nome, ó, pro contrário também, cara, e isso aqui, ó, pronto. Vou fechar aqui, eu ia passar meu creme, mas não sei, não sei nem onde tá, eu sei o que eu faço agora, o cabelo, é, neste momento eu vou almoçar, neste momento eu vou almoçar, não sei se dá pra almoçar pra vocês, né, mas é isso, olha como ficou o brilho, ó, ah, esqueci de falar pra vocês, fiz as unhas, ó, na mão rosa, e aqui tem uma florzinha, não tá focando, eu vou mostrar aqui pra vocês verem, no flash, ó, tá vendo aqui tem uma florzinha, meu Deus, tá focando, meu Deus, tá focando, eu vou mostrar também a outra unha, essa aqui não deu muito certo, não, peraí, não tá focando, essa aqui não deu muito certo, porque ela espalhou mais as pedras e pintou um pouco do esmalte aqui em cima, meu Deus, não tá focando, eu estou aqui no meu quarto, mas acho que vou pro quintal de novo, porque eu gosto de ficar mais lá do que aqui, né, e acho que vou pra lá mesmo, então eu tô indo pro quintal de novo, bora lá, então tá lá no sofá da sala, esqueci de mostrar pra vocês, sabe que ela tá o brilho, eu acho, é, que ela tá o brilho, no quintal, ó, de novo o sol, eu tô precisando fazer de novo colheita no quintal, eu vou mostrar, ó, já tá cheio de acelora, não sei se tá no bolso de ver, ó, tem aqui, tem ali algumas, eu acho que ele tá dando pra ver, ó, ali é pé de abacaxi, ó, mas eu já vi só um abacaxi, né, vamos, aqui, ó, eu acho que agora tá na hora de finalizar o vídeo, então, bora lá, finalizar o vídeo, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, ativar e se inscrever no canal, também esqueça de comentar, compartilhar e me seguir no Instagram, vai estar aparecendo aqui, tchau, tchau, até o próximo vídeo, tchau!